Eu ia falar Rio de Janeiro, eu ia cometer nessa gafe aqui. E o que mais temos? Bom, o que mais temos é isso aqui, o Coringão, que ontem jogou também e enfrentou fora de casa o Coxa, lá no Paraná. Noite fria no Paraná, mas parecia que o Corinthians sairia com derrota do campo, levando o primeiro gol aí, sofrendo um golaço, inclusive uma arrancada incrível aí do jogador do Coritiba. Mas o Corinthians, mesmo com um expulso, conseguiu ir atrás do empate. O jogo ficou 2x2 do Queiroz e Yuri e Alberto marcaram para a equipe do Timão. E o Vitor Pereira teve aí muita dificuldade para conseguir lidar com um jogador a menos dentro de campo. Mas o Corinthians saiu do Couto Pereira com mais um pontinho na tabela de classificação do Brasileirão. Isso dá aquela folga tranquila para o Corinthians não se preocupar realmente com a classificação para a Taça Libertadores da América. Está garantido no ano que vem no torneio intercontinental, viu Samuel Sintra? Pois é, a equipe do Corinthians faz aí uma boa temporada, né? Tirando também classificações para competições interessantes e já pensa na temporada seguinte. É isso aí, o Palmeiras lidera com 81, campeão, o Inter 11 pontos atrás com 70, o Fluminense com 67 é o terceiro colocado e o Corinthians o quarto colocado com 65. Então o Corinthians tenta ali de repente, pode até na última rodada, passar para a terceira posição, vencer aí não diretamente o Fluminense que vai jogar com o Atlético Mineiro, mas pode ultrapassar aí o Fluminense dependendo do que foi aí o jogo do Fluminense na última rodada. O Corinthians pega o Atlético Mineiro em casa, nesse próximo domingo às quatro da tarde. Já o Fluminense que é o terceiro colocado recebe, vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. O Bragantino que ontem tomou de 6 a 0 do Fortaleza, meu amigo. Uma piaba ontem, Bragantino passando vexame pela última rodada do Brasileirão. Samuel? Pois é, última rodada neste fim de semana e o Celso Guinder a partir da semana que vem, né, que a gente já começa a falar também sobre expectativa de Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 24, teve a convocação da França, tem também, é claro, as novidades. Porque encerrando o Brasileirão, foco todo voltado aí para a competição mundial, né, que é a Copa do Mundo. Vamos torcer para o Brasil em busca do Exxon.